A cadeia produtiva do açaí aqui no Pará ficou entre uma das piores formas de trabalho e exploração infantil no Brasil. E para mapear essa realidade aqui no estado, uma operação da Superintendência Regional do Trabalho fez flagrante dessa prática em quatro municípios do Nordeste Paraense. A agilidade no processo de colheita do açaí esconde uma realidade criminosa. Os flagrantes mostram crianças e adolescentes se arriscando na cadeia produtiva do fruto. A constatação dos casos foi durante a operação conjunta da Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Rodoviária Federal. Durante as inspeções feitas entre os dias 24 e 29 de julho nos municípios de Abaitetuba, Cametá, Igarapé-Miri e Mocajuba, no Nordeste Paraense. Uma realidade bem conhecida pelo Alessandro, que trabalha em uma das cooperativas de processamento do açaí. Criança não tem conhecimento técnico, criança não tem noção de perigo, criança é criança. Adolescente não muda muito. Ele sabe que o trabalho dele ali vai beneficiar a própria família. Nas cidades consideradas maiores produtoras do fruto, parte dos reflexos também estão na educação. Nós temos uma gravidade em relação ao trabalho infantil nas ilhas, que é a ausência à escola no período de safra. E são vários meses. Isso significa um prejuízo à escolaridade muito grande. Talvez seja essa a razão pela qual o índice de analfabetismo nas ilhas seja superior a 70%. Uma prática considerada cultural, mas que mancha a imagem de sustentabilidade do fruto. Em 2022, o açaí figurou no Cadastro de Cadeias Produtivas Ligadas ao Trabalho Infantil. A lista, publicada anualmente pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos e que inclui outros 17 produtos brasileiros, foi baseada em um diagnóstico conjunto do Instituto Peabiru e Fundacentro. E a gente está falando de produtos que alcançam mercados internacionais, mas que hoje estão numa lógica onde uma família que era acostumada a atirar para o seu sustento, precisa atirar para atender essa demanda. Então, se na lógica da família e na lógica da reprodução social dessa família, preciso aumentar a minha produtividade, é lógico que eles vão envolver os mais jovens nesse processo. Como eles conseguem atender essa demanda e aumentar sua renda. Além do combate ao crime, durante a operação também foi identificado que as comunidades que trabalham exclusivamente com a coleta de açaí não usam equipamentos de segurança e não têm acesso a soro antiofídico, medicamento básico em caso de acidentes com serpentes. São condições muito difíceis, que podemos considerar como degradantes e até análogo à condição de escravo. Nós estamos falando de riquezas, como açaí, a riqueza que é, o que produz de riqueza para uma cadeia produtiva, mas que não significa nada para a base, a não ser a permanência de uma hiperexploração. O resultado das fiscalizações foi apresentado durante uma reunião com representantes dos municípios visitados e de secretarias estaduais. O objetivo é construir soluções sustentáveis para a atividade que consta na lista das piores formas de trabalho infantil. E ainda sobre esse assunto, nós vamos ao vivo com o Thaís Assis, que está com o Auditor Fiscal do Trabalho. Thaís, boa tarde. Oi, Priscila. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão em casa. O Auditor Fiscal do Trabalho coordenou toda essa operação. Eduardo Reiner está aqui ao meu lado, vai poder falar mais sobre o que deve ser feito a partir de agora, de toda essa descoberta. Infelizmente, Auditor, queríamos estar fora de toda essa realidade, mas não. Foi constatado aí, por sinal, até bem expressivo, o número de crianças envolvidas no trabalho infantil. Bem-vindo ao JL1. Obrigado pela oportunidade, Thaís. Obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma realidade muito triste. Infelizmente, foi constatado que já estava aí aparecendo em jornais internacionais, em organismos internacionais, que era o trabalho infantil na cadeia produtiva do açaí. E nós encontramos vários adolescentes que relataram aí começar a fazer essa coleta a partir dos 10 anos de idade. Essa atividade, ela acaba tirando as crianças, os adolescentes da escola. Então, nós temos aí uma evasão escolar precoce e muito grande nessas regiões que tem a coleta do açaí. E também nós acabamos vendo muitos acidentes de trabalho. Inclusive, fomos na casa de uma coletora de açaí que ficou paraplédica após cair de um açaizeiro. Então, infelizmente, nós temos aí uma condição de trabalho que é uma condição insegura e que esses adolescentes estão desempenhando essa função. E a partir dessa estatística, o que vai ser feito agora? Então, nós já notificamos as empresas, notificamos também os municípios, trouxemos essa realidade também ao governo estadual. E junto com o governo federal, é buscar soluções para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável também do ponto de vista humano. Porque o açaí, ele é um produto muito importante. Inclusive, estamos aí prestes a ter a COP30 aqui em Belém. Então, é uma janela de oportunidade para nós melhorarmos as condições de trabalho, as condições desses adolescentes e dessas crianças e nós aí, então, termos um desenvolvimento sustentável para essa cultura tão importante que é do açaí. Muito obrigada, auditor. Então, fica aí, Priscila, a resposta em decorrência de todo esse problema. A partir de agora, com as prefeituras notificadas, enfim, governo do Estado, a gente espera que essa realidade muda. Mude, perdão, eu volto contigo. Muito obrigada, Thaís. E com fiscalização e fortalecimento das leis, do garantia de leis, é que a gente consegue ter um mundo melhor para todos.